Agora vamos a informação ao vivo da região do Vale, quem que está comigo? É o Limana? Deixa eu ver ele na tela. Estevam Limana, fala de um caso de Indaial, sujeito preso após chamar a polícia para denunciar uma briga. Ô Limana, conta pra gente o que aconteceu. Uma ótima noite de segunda-feira, bom início de semana. A informação ao vivo é contigo. Uma noite fria de segunda-feira, Zanotto. Uma boa noite pra você, uma boa noite pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Então, Zanotto, olha que caso interessante, dá pra dizer assim, né, que aconteceu em Indaial, lá no bairro João Paulo II. Um cidadão morador lá da rua Santa Lourdes chamou a polícia porque os vizinhos, dois irmãos, estavam brigando dentro de casa. Ele ficou meio assustado com esta briga, quis fazer uma média com a vizinhança, né, e tentou chamar a polícia, chamou a polícia para ir até o local. Os policiais chegaram lá até a residência onde esta briga estaria ocorrendo. Quando chegou lá, a briga já havia finalizada e este homem de 43 anos que havia chamado os policiais disse que eles poderiam ir embora porque a briga já tinha terminado. Só que os policiais seguiram o protocolo padrão, foram lá, pegaram o celular, o tablet da polícia e consultaram os dados. Pegaram o nome desse cidadão que chamou as viaturas, né, para esta ocorrência. E quando eles consultaram lá, colocaram o nome certinho para ver, viram que este homem estava com o mandado de prisão em aberto. Exatamente isso. O cidadão que chamou a polícia estava com o mandado de prisão em aberto e acabou sendo preso pelos policiais ali naquele local. Ele tem 43 anos, não se sabe por quais crimes que ele estava, né, sendo buscado pela polícia. E agora, então, vai ter que, já foi conduzido para a central de polícia, já está cumprindo a pena deste crime, Zanotto. Olimana do caso de sexta-feira daquela briga de bar do sujeito que foi detido em Massaranduba, que alegou legítima defesa, tem alguma novidade para a gente, alguma atualização também? Esse sujeito, Zanotto, ele foi encontrado, né, quase... Foi em Massaranduba, na região norte do estado, ele foi encontrado pela polícia civil em uma operação conjunta, né, com a polícia civil aqui da região. Teve audiência de custódia no último sábado. A juíza entendeu que o caso não tem os requisitos para a prisão preventiva, tendo em vista a dinâmica dos fatos, já que este homem não tinha nenhuma passagem pela polícia. Ele tinha todos os documentos da arma utilizada naquele momento, né, da briga no bar que ocorreu aqui em Blumenau. E agora, então, ele vai responder todo este caso em liberdade. Só para recapitular, nós temos a identidade da vítima, de quem foi, né, no caso morto. Ele é a Éder Lunelli, era arrumador de carga natural de presidente Getúlio. Era casado há quase 18 anos e deixou dois filhos, um de 9 e o outro de 16 anos. Só que o Éder tinha diversas passagens pela polícia já, tinha três por ameaça, uma por lesão corporal e já era, então, uma pessoa conhecida pelos policiais. Para relembrar este caso, na última sexta-feira, um homem, então, identificado como Éder, foi até um bar, ele quis sair sem pagar a conta, começou a brigar com o dono do estabelecimento, fez a menção de colocar a mão na parte da cintura e de puxar uma arma, quando o dono do estabelecimento comercial reagiu, então, e acabou matando o homem dentro do estabelecimento deste bar. O homem ficou assustado, fugiu em direção à região norte do estado, mas foi encontrado pelos policiais que levaram ele até a central de polícia. Ele responde agora este caso em liberdade, Zanotto. Muito bem, então...